Vai começar o campeonato que vai te fazer doer os rins O pai de coroja, campeonato brasileiro, só de piadas ruins Boa noite Bob Tripé Boa noite Digu, tudo bem? Tudo bem querido, tudo tranquilo? Tranquilo né, a remoção tá aqui mais uma vez, aqui participando E ouvir sua voz assim, falando ao vivo, né, mesmo que milhões não... Não quer chorar, não quer chorar não, não quer chorar não, beleza? Tá bom, tá bom mesmo, tá bom Que isso querido, que isso né Oi Mike Ô Diguinho, como você ousa mais uma vez ligar pra esse cara e ainda chamar ele primeiro? Que isso? Que isso novinho? Novinho, gostei, eu gostei desse jeito novinho Ah, tudo bem Mike? Ah Diguinho, apesar dessa sua traição de agora, tá, tá, tá bem, tá bem E, 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 cê tá recuperado lá do, do, da, do Stanley lá ou não? Tem que aceitar né Diguinho, vai morrer afinal de contas O legado tá aí, foi-me forte, e eu sussufruo desse legado muito bem Ah, entendi, entendi, entendi É, eu já vi uma, um desenho bonito Do homem aranha de costas, assim, um tempo nublado E ele com... Sério? Com o... É, o, o porta-retrato do, do, do criador dele Eu não vi, eu vi um com os dois de costas, né Como se uma aranha estivesse acompanhando ele pro céu Ah, entendi, ah, esse é meio, meio, chumbrega, viu Ai, bobo, claro que não Ah, não, esse é do porta-retrato, é bem, bem legal Mas é um bonito, né, bem bonito mesmo Pode ser, tá, pra mim, né Ah, tem aqui, Diguinho, bom dia Ah, tudo bem, é Fazem um favor, viu Ah, o Paulinho Café com Leite, manobrista aqui Da usina Colombo Está com autoestima muito baixa Fala que você e o Pedro são amigos dele Manda um abraço Não, não somos amigos dele Não vamos mandar abraço Né, não é É, vamos jogar com a realidade Bê, mas por que você está gemendo aí Toda hora que eu estou falando, porra Ah, não, Digito, eu estou aqui, estou rindo aí Ah, então fica quieto, porra Se eu estou falando, fica falando em cima de mim, porra Desculpa, Digito Quem mais está aí, Pedro? Quem? Está um mano novo, né Deixa eu ver a lista, dá aqui Não, não me fala não Aqui, ó Dá aqui Ah, você escreve com a bunda? Por que, você não gosta da minha letra? Nossa senhora, velho Já sabemos que não é tinta preta então, né Já que ele escreve com a bunda É, bom, é, Mike, que nojo, né Agora imagina que gostou do cheirinho, digito, cheira Desnecessário Vamos lá, banda de coruja ao vivo Bêbado, deixa de ser retardado Bêbado, deixa de ser retardado, ninguém precisa saber das suas necessidades fisiológicas Meu, tem gente que come Diferente de você, as pessoas trabalham o seu retardado Espero que você fique com o seu ânus bem assado E não consiga nem sentar, ridículo Bom, vamos chamar aqui Vem pra cá Goku Oi, eu sou o Goku Bom dia, terráqueos Tudo bem, Goku? Tudo bem, Diguinho Graças a Deus Ao nosso Sheilong Nosso sagrado dragão Aí, Mike, olha esse Goku aí Minha nova aposta, hein Pedro achou esse Goku aí Na hora, contratamos Né, pra fazer parte do campeonato, né Obrigado, Diguinho Eu ajutei as esferas do dragão E fiz esse desejo Ele foi realizado Olha aí, achou as esferas do dragão E o desejo dele Era participar do campeonato, né É, o Goku tava me enchendo meu saco Há dois meses, hein Pedro achou esse Goku aí Na hora, contratamos Né, pra fazer parte do campeonato, né Obrigado, Diguinho Eu ajutei as esferas do dragão E fiz esse desejo Ele foi realizado Olha aí, achou as esferas do dragão E o desejo dele Era participar do campeonato, né É, o Goku tava me enchendo meu saco Há dois meses já Olha, não é Gogu É Goku burro Ah, desculpa, errei o nome Foi mal Como que você errou o nome De um cara tão importante Dá risada aí, Goku Oi, eu tô, Goku Que matalzinho, cara É igualzinho, né Ai, gente, eu adoro as bolas do dragão Olha aí, o Goku, né Nossa, maravilhoso Maravilhoso Parabéns, Pedro Obrigado, obrigado, viu Fica à vontade, viu, Goku Obrigado, Diguinho Obrigado a todos os terráqueos E desejo um bom dia pra vocês E eu vou continuar aqui Quietinho na minha nuvem voadora Dá um Kamehamehá aí, vai lá Vai Oi Kamehamehá Espera, Diguinho Ka-pe-ra-pe-ra É, ele mesmo, né Só que grande aposta, viu Uma boa aposta, viu Que igualzinho, Goku Meu Deus do céu E aí, olha aí A gente fez Toda uma preparação, né Pra É, pro Goku E graças a Deus Ele tá aí, né Firme e forte Que bom Graças ao nosso Sheilong, Diguinho Como é que é? Graças a Deus O nosso Sheilong Tá certo, tá certo Vamos lá Obrigado, Diguinho Tudo de pior Cai nesse programa, viu Ô desgraça Vai lá Ô, Diguinho Como é que você consegue Tanto milígio pra esse programa, velho Isso é Goanos Não, Goku É, vamos lá Mais um Nossa, cara Para, velho Goku, na onde, cara Pelo amor de Deus Esse cara realmente é o É o Goku Obrigado, vamos lá Mano Que bosta foi essa Que o Pedro achou, velho Obrigado, vamos lá Mano Que bosta foi essa Que o Pedro achou, velho Juntando as esferas vagão Cara, ele tá juntando As bolas dos outros Só se for Pedro, como é que foi Encontrar a ideia? Não, ele me mandou mensagem No Instagram Já fazia algum tempo Eu tava ignorando Daí hoje Por volta das 3 horas Ele mandou novamente Eu achei uma boa aposta E está aí, né Brilhando nesse Brasil Aí você transar Pelo que eu entendi Parabéns, Goku Obrigado, Diguinho Obrigado, Pedro Tira essa oportunidade Eu vou ficar super saiyajin Vamos dar o tempo pra ele Vamos dar o tempo pra ele O programa não é lá Aquelas coisas, né Rapaz É a única opção Que nós temos aqui Pra diversão na madrugada Aí vem esse lazarinto E me põe um Goku Na madrugada Tá bom Dá o tempo pra ele O programa não é lá Aquelas coisas, né Rapaz É a única opção Que nós temos aqui Pra diversão na madrugada Aí vem esse lazarinto E me põe um Goku Na madrugada Tá bom É... Bom, gente Eu acho que tá de bom tamanho Um bom personagem Terráqueos Quando é que o Goku Falou Terráqueos Na história, cara O cara nunca Chamou o povo da Terra de Terráqueo Ele mesmo Se porta como um ser humano O que esse cara sabe De Dragon Ball Leonardo Rezende Meu Deus do céu Não, Fiquinho Pelo amor de Deus Ai, eu tenho Defeitos especiais É, o cara é bem Completo mesmo Né, o caramba Caramba É bom, viu Nossa, meu Pra vocês terem ideia Que esse Goku é idêntico É que o cara Ao invés de falar Kamehamehá Ele fala Kamehamehá Nossa, socorro Cara ridículo Bicho burro Diguinho, pergunta pro Goku Se ele tá ansioso Pelo novo filme Estreia mês que vem E pede pra ele explicar Um pouco o roteiro Né, o Matheus da Fiel Agora não, né, Goku Depois, né Não, deixa Deixa Terráqueos ansiosos Diguinho Mas o filme Está demais Nossa Ai, Jesus Olha Eu pensei que ele não ia durar, cara Pelo menos tá durando Diguinho, o cara Nunca assistiu o Dragon Ball Na vida Chamar os outros de terráqueo Ave Brincadeira, hein, Diguinho O Pedro deve estar fumando Deve estar Como é falar Alucinado Deve ter fumado O cachimbo do Marinheiro Popeye Do maconheiro Popeye Falou, Diguinho Fica com Deus Um abraço Um abraço E o Eriksson Da Zona Leste São Paulo Capital Como tá o Mestre Câmbio, Goku? O Mestre Câmbio Ele tá bem Ele tá lá Na nossa Na ilha Lendo muitas revistinhas De adultos Ah, legal Lendo muitas revistinhas De adultos Infelizmente Eu não consegui Trazer internet pra ele Pra ele ter acesso A variedade de opções De vídeos Ah, entendi Então baixa pra ele Onde você tá aí E depois você leva Pra ele No pen drive Tá bom? Tá bom Só um momento Pronto Fui e voltei Nossa Meu Deus do céu Esse Gugu é sensacional É meu Parabéns Parabéns, viu Pedro Parabéns É Vamos lá Oi É uma novidade hoje Então vamos seguir Já Vamos lá Banho de Coruja É, Diguinho O Pedro sempre surpreendendo Mais uma vez Uma estrela aí Que ele lançou Um puta talento Eu gostei do Goku Adorei ele Renato Nieves É Vamos lá Como? Mais um aqui Banho de Coruja Fala aí o Pedrinho Blomblom Pedrão Você é um Zé Mamão Viu? Você boicotou o Popeye Pra chamar esse Goku Popeye é um cara maravilhoso Engraçado Canta bem Aí chamou essa bosta Esse Goku aí Que tá mais pra edição Cordeiro Vergonha Viu? O Popeye nem a música Mandou Mandou a música O Popeye Mas mandou ontem Né cara Mas mandou no seu celular Não não mandou No meio não mandou Falou Odiguinho Na boa véi Para véi O negócio tá feio meu Pô Tô 3 horas da manhã meu Na Cracolândia Você não acha nada Que se apresente bicho Que se aproveite meu Ó o daip desse Goku meu Isso é um pedreiro De marca maior meu Pelo amor de Deus Bom dia Mano Luzo Alô moçada Alô diguinho Bam 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 Da Rádio FM Tudo bem Mano Luzo? Tudo atroante A caixa de pão Olha Tá bom Tá bom Olha Mano Luzo Prazer tê-lo aqui Viu? Prazer é tudo meu Diguinho Olha aí Minha turminha Que é mais bacalinha Ah fala assim Vamos lá minhas cunhinhas Vamos lá minhas cunhinhas Vamo lá minhas cunhinhas Vamo lá minhas cunhinhas Supimpa Supimpa Olha fica Fica à vontade Viu mano novo Tô à vontade Tô radiante Tô aqui nesse calor É tá quente É verdade Ô Bob Tá feliz aí Ah eu tô né Dinho Mas aconteceu um negócio triste Antes de ontem Hoje né O que aconteceu? É O Stan Lee morreu né E foi no mesmo dia Que eu tava montando A árvore de Natal Com meu filhão Até eu A notícia do Stan Lee Começou a chorar Correu E eu super emocionado Gravei um vídeo Porque acabou o meu Natal Eu não sei o que eu faço agora Porque tava tão feliz Dessa união Aproveita e não vai no Natal Come menos Aí você emagrece É verdade Eu queria tá junto Com meu filho né Mais importante É junto Para de chorar É só um ator de novela Pera aí Eu tô na dúvida O filho sou eu Ou é um filho de verdade Que ele tá falando É um filho de verdade Cara Que filho de verdade Eu tenho Deixa o Bob O Mike Respeita seu pai Não é meu pai Cacete Só sim mano Isso não é nada Pra mim Só sim Você chorou Quando tava isso Ele morreu Aí eu falei Não fica assim não Tem a família dele A Rita Lee O Bruce Lee O Jet Lee Sabe Você no chile Correu Olha lá O Jet Lee O Jet Lee A família inteira Dele tá vivo Aí Todo mundo Com o sobrenome Lee É da mesma família Claro que é Inclusive as calças Lee Também Sim É filho Também Vamos passar Essa douta Juntos Filhão Olha aí O Bob Oferecer No ombro De pai Pro Mike Muito importante Vamos lá Pô Diguin Até o chicrete Chega a ser melhor Que esse Goku Pelo amor de Deus Goku é bom Gente Vamos ter paciência Com o personagem É aproveitando A maturidade Dos ouvintes Da madrugada Esse personagem Goku aí Foi uma homenagem Do Pedro Ao novembro azul É Mãe Que você viu Que a predista Me falou Que ele Deixou um super herói novo Ele estava sempre Criando ainda Personagens Não só Para a Marvel Como para outras editoras Eu vi Espero que Crie em quadrinhos Inspirados Nesse herói Que ele tem É Que personagem Que é Eu não sei o nome Não revelaram direito Eu construiria O Homem Pinto Ai que delícia O poder dele É sair aquele Leitinho especial O leite de sapo Eu diria Que cega O oponente Vamos lá Desde que Quer escubidubitu Também vai reclamar A salsicha Não deu Biscoitos Escubidu Oh Mano novo É Mano novo É Mano novo É Nós A mana Véia A mana Do meio Eu sou Mano Véio Obrigado Obrigado Olha Espetacular Esse Goku Cara Excelente Nota 10 Adorei Parabéns Viu Diguinho Você tinha Colocado Alguns programas Atrás Uma música Muito bacana Do Naruto Eu não estou Encontrando Qual que é o nome Dela Põe de novo Por favor Eu cantei Né Mike Aliás Não sei se você Cantou Naquela época Cantei 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 E aproveitando Que entrou No assunto De heróis Pergunta Pro Mike Quem é O The One Above All É Deus Resumidamente É quem Mike vai explicar Bia Mike vai explicar Ah não Tem um segredo Ai O One Above All É o personagem Que criou Tudo No universo Da Marvel Vamos lá Vamos ver Eu quero a vida Eu quero a vida Eu quero os outros Deuses Que aparecem na Marvel Que ele criou Essencialmente Ele é Deus E nos quadrinhos O One Above All Quando o Stan Lee Criou O Stan Lee Criou com o rosto dele Então o One Above All Tem um rosto do Stan Lee Meu filho pra caramba Então Cala a boca É isso aí É isso aí O One Above All A tradução seria Aquele que está Acima de todos O One Above All Mas é ele jovem Ou velho Ah mas Assim tem traços Do Stan Lee Entendeu Mas repito É isso É Deus Não tem o que falar Ele é o personagem Que criou a vida Que criou a morte É isso No universo Marvel Ele é Deus Entendi É boa Viu Mike Que boa Viu Boa Mike Você fica exaltando Esses super heróis Super herói não existe Mike Super herói É aquele cara Que sai pra trabalhar Quatro horas da manhã Não esses caras Não esse homem aranha Que matou o próprio tio É isso que é herói pra você Exatamente Cala a boca Você gasta seu dinheiro Você entendeu Isso que é Super herói É um jogador de futebol Que dá alegria ao seu povo É isso que é verdade Não senhor Pedro Vem populismo barato aqui não Essa que é verdade Ah é Populismo barato do Pedro Tomara que você seja Super condenado Por essa plateia do Brasil Que populismo barato É realidade Realidade o que Super herói é você né Pedro Fica alimentando Esses malditos pombo né Sim Exatamente isso Seu porco Eu sou super herói Eu estou alimentando animais Eu estou salvando vidas Estão ali Estão ali Falando uma coisa Que é mais ou menos assim Outro dia Eu estava indo Para o estúdio Ele falou mais ou menos Desse jeito E eu vi Homens fazendo Pontes Construindo prédios Daí eu falei Daí eu pensei O meu trabalho Não é isso Eles estão ajudando A sociedade Eu não Aí depois Com o tempo Eu descobri Que o entretenimento Que eu fabricava Ele disse Construía muitas pontes Entre as pessoas Uniam as pessoas Os quadrinhos Então mais tarde Ele que achava Que a profissão Dele não era Uma profissão É porque Propriamente Ele não fazia Né O que os outros Faziam Ele fabricava Entretenimento Ele falou É que o entretenimento Dele Era uma ponte Absolutamente Incrível Intransponível Pra que as pessoas Se unissem Também E eu me senti Enquadrado Nisso Com o rádio Sabia E pior que ele Falou isso mesmo Não é invenção Do diguinho não Eu acho Muito bonito O que ele falou É mas isso Isso aí Nem foi agora Que eu li dele Sabia Tem um livro De frases De pessoas Importantes Que tem Essa citação Dele Eu não sei Se é exatamente Isso ou não Mas que ele Faz tempo Mas tem Essa citação Que é É exatamente Essa Depois da morte Dele Tá muita gente Compartilhando Essa frase Do qual ele Exalta o poder Do entretenimento Na vida Das pessoas Sim Sem dúvida O entretenimento Igual o Pedro Falou do futebol O Pedro é o marginal De estádio De torcida organizada Né Bia Verdade Sou torcedor de alma Já apanhou Perdeu a virgindade Do bumbum Nunca Já apanhei mesmo Cara Depois disso Vamos lá Mande Coruja Oh Que 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 Você Acha que Pudou Ah cara Manda um áudio Quando você Estiver vivo Que desse jeito Eu não vou ouvir Tá O Bob Me conta aí Como está O Filhos do Penta Ah O Filhos do Penta Está sensacional Agora que nós Entramos No canal do Youtube Do Vem Frank Está sensacional E ali é futebol É duas horas e meia Falando sobre Futebol Sensacional Tem quadro Do Inhônia Olha ele Tem um quadro Do Bob Que é Curiosidades Do Mundo Da Bola Olha aí Tem um quadro Do Bob Também Que é Bob Responde Todas as dúvidas Que o ouvinte tem Sobre futebol Desde a época De melhorar Até agora Eu respondo Então está sensacional E chegou o sucesso Né É Já chegamos No auge Né Ali Né Agora o céu Falta pouco Para chegar ao limite Assim Né O céu é o limite É Mas está muito bom Eu creio que algum De vocês aí Devem ouvir o programa Né E é muito legal Saber que Ah Olha Sai fora Bicho Para de chorar Para de chorar Tá emocionado O programa dele Pô Cara é uma manteiga Vamos lá Vamos Se recomponha Seja um homem Pô Desculpa Vai lá Fala Amiguinho Pedrinho Blom Blom Rapaz Tem uma frase dele Também muito boa Que ele diz assim Quem vota E como vota Não importa O que realmente importa É quem conta o voto Isso é verdade Valeu Ah Bom Mas que essa frase Não é do Stan Lee Não é do Stan Lee Jogador de futebol Herói Pedro Toma vergonha Nessa cara Jogador de futebol Faz mais do que O trabalho dele Ganha milhões Para chutar uma bolinha Toma vergonha Nessa cara Fica idolatrando Esses caras É Pedro não pode Ver o Romero É É um ídolo É Já Já quase Arranca a roupa De Você sabe que Uma vez eu estava No aeroporto Eu estava O turno da Argentina Acho Aí o Romero Acho que estava Embarcando para o Paraguai Que é voo internacional Ele é baixinho Então Ele estava com a namorada Que é uma brasileira E a namorada dele Pediu para tirar uma foto Comigo Ai Ele tirou uma foto Comigo E ele parado Lá olhando Olha aí Romerão Olha aí Tá marcando o gol Tá batendo o escanteio E fazendo o gol De cabeça Olha aqui Pedro é aqueles Torcedores Bem Bem fervosos Leva até aqueles Rojão Para ficar estando Na cara das pessoas Olha aqui O Matheus da Fiel Fez uma brincadeira Maravilhosa Stan Linguiça Boa Boa Estou ofendendo O Endel Bezerra Com esse Goku A Gabi Guiote Mandando mensagem Eu soube aqui De Vitória Meu nome é Maria Tinha que amarrar Esse Goku De cabeça para baixo E deixar a noite toda No cemitério Para ver se ele sai de lá Amarrado Para as pernas Para os braços Goku Oi Não fica abalado não Como é que é? Oi Eu sou o Goku Nossa Foda Oi Oi Mike Lembrando que o Endel Bezerra Já gravou um áudio Aí para você É Eu não tenho ele aqui Eu tenho no pendrive Eu vou ver Eu achei ele aqui Vou te mandar Se o meu computador colaborar Ah Tá bom Manda para mim Gatinho Ah Vamos lá Diguinho Não parece um Playmobil Parece Parece Minecraft Também Eu até era inscrito Lá no canal Do Youtube Do Ivan Frank Mas depois que esses Filhos do Penta Entrou lá Mano Eu parei de ser inscrito Já dei um dislike Lá E já era Vai te ferrar Mano Você já ouviu Bia Nunca ouvi não E nem vai ouvir Né Acho que não Eu ouvi É legalzinho Não é legal Só aquele quadro do Inhonho Tem uma introdução de 12 minutos Oi Não Diguinho Oi Aquele lá Foi só uma parte Entendeu O programa em si É legal É bem dinâmico Tem pessoas que falam bastante Ali resenha Nossa Também O quadro do Inhonho É tóxico Então tem que relevar isso aí Não dá para relevar É muito ruim Aquela entrevista com o Luxemburgo Foi demais A do Muricy E o Barreri Fazendo o Muricy Muito ruim Muito ruim Ô Pedro Deixa você ser ridículo Você é ridículo Você não teve infância não Você não teve infância Você deve não ter tido infância Porque você traz o Goku Goku está aí Goku está aí E aí E agora Então não traz o cara Se você não acredita no Super Oro Não traz o cara Dá licença Quanto da sua vida O que eu faço Deixa eu te fazer É problema meu É uma incoerência Você não acredita no Super Heróis Mas traz o Goku Cara Eu acredito no show Entendeu Tá Você é um idiota O Jair mandou áudio aí Tá Você é um idiota Eu não sei o que é mais demorado Se é a introdução Do programa do Ionho Ou se é a abertura Do programa do Anselmo Brant Não entendi Tudo bem Oi Quem me chamou Oi Eu tinha o Bêbado Bêbado Fala O que você quer O dia O WhatsApp também Ela me bloqueou De mim Bêbado Você Deu nudos para ela Dinho De novo Bêbado Ela me bloqueou Dinho Troca o disco Bêbado Já falamos Vamos ouvir o Goku Até a 5 4 e 3 E o marinheiro Popai Não atendeu o telefone Infelizmente Puxa vida É um sucesso Desse o marinheiro Popai Acho que ele ficou maguado Porque nós desligamos Na cara dele Ontem novamente É mesmo É Se desligou Esqueceu Vamos ver Prepare-se para ser derrotado Madimbu A Bê 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 Bá Bê Bê Era você Diguinho Desculpa Te confundi Com o Madimbu É meu melhor trabalho É a melhor coisa Eu fiz na minha vida É Que idiota Né Mike Ai Diguinho Para Mão maneiro Nenhuma hora Qual que é a linha do Pedro? É o primeiro Já foi Vamos lá, Band Coruja Ao vivo E aí, Diguinha, que é o Alberto Aqui da Praia Grande Eu acho que a única coisa que o Que o Pedro acredita é que o Mike tomou a mulher dele Só isso O Mike nem tomou nada Ainda Tentou, né? Tentou, o Talaricão tentou Tá conversando e vão sair, mas não tomou ainda Vamos lá Rapaz, o programa é bom, viu? Agora nos vídeos De 10 comentários, 7 são criticando E 3 elogiando Os 3 É o Minhonho, o Bob Tripé e o Gordo Cuiabano Aquele famoso Bater o escanteio e cabecear Vamos ver Deixa eu ver aqui, filhos Do peito Do peito Do peito Peraí Ahn... Olha aqui, Ivan Frank E 3 elogiando Os 3 É o Minhonho, o Bob Tripé e o Gordo Cuiabano Aquele famoso Bater o escanteio e cabecear Vamos ver Deixa eu ver aqui, filhos Do peito Do peito Peraí Ahn... Olha aqui, Ivan Frank Programa do dia 21 do 10 Esse é antigo, né? Já tá todo esse tempo no ar, essa droga? Não, não é droga Peraí um pouquinho Vamos ver aqui Vídeos Nossa, ele põe mesmo, né? Tem agora dia 12, Diguinho Ele colocou Quanto vocês pagam pra ele postar? Não paga nada, cara É o amor que ele tem Não, vocês pagam sim Porque... Paga porque eu já vi o nome do Bob Sim, aparece como financiadores do canal O nome do Bob ali Bob Tripé Nossa, que vergonha É Nossa, Senhor Vamos ver aqui Ben de Coruja Olha que droga Olha, ruim demais Duas horas e meia Olha aqui William Nunes Pena que domingo não deu pra escutar Mas domingo agora Tô de volta na escuta Bob Tripé Mais um show dos Filhos do Pento Agradecemos ao mestre Ivan Frank Por colocar nosso programa no canal Cara, ele precisa tirar esse programa do ar urgente Não, não vale tu não Aí vem... É As visualizações estão no rodilinho Tem mais de 300 e pouco aí Olha aqui O Idelbrando Apreciou o trabalho e sou de vocês Seria bom focar em outros temas Pois nem sempre todos gostam O áudio de vocês é ruim É É Idelbrando O programa é de futebol mesmo O Jonathan Bastos É Bom É muito bom É uma coisa nova Domingo, 8 horas da noite Futebol, domingo, 8 horas da noite Nunca teve Nunca foi novo Na rádio Na rádio assim Essa zoeira É diferenciado Nossa Que puta zoeira O Luxemburgo Já foi vários artistas É uma novidade De fato De volta aí Mike Oi querido Não, nada não Só tô Fala que me ama Vai Não, de jeito nenhum Mike Fala um pouquinho Sobre o universo Marvel Por favor Outra vez Ah, já deu Toda hora Cara Já foi Já morreu Dois dias Já Já foi o luto Um mês de homenagem Eu gosto de ouvir Vamos lá Vamos lá A Marvel Ela nasceu Lá na década de 40 Só que o seu nome Era Atlas Comics Eles passaram Uma reformulação E mudaram de nome Novamente Para Timely Comics Só que foi só Na década de 60 Que a Marvel Se achou de fato E foi quando Eles mudaram O nome de Timely Para Marvel Nessa época Eles contrataram Stan Lee E deram a missão A ele De superar A concorrência No caso Superar A DC Comics Que estava fazendo Muito sucesso Com a Liga da Justiça Aí ele criou Um grupo Chamado Quarteto Fantástico Que vendeu Com muito gibi Porque eles tinham Uma peculiaridade Muito simples Se for comparado Com a Liga da Justiça O Quarteto Eles eram uma família Então além de você Ver histórias malucas De super heróis Tendo que enfrentar Super vilões Você via momentos Banais Como por exemplo Dois irmãos Brigando por um controle Remoto Por exemplo Situações de Cotidiano Gente que legal Eu não aguento mais E aquela ideia Que o Stan Lee trouxe De trazer a realidade Para o mundo Mágico Incrível Dos quadrinhos E aí a Marvel Ganhou essa aura De casa das ideias Que é A casa das ideias E até hoje Ela continua sendo Essa incrível editora Com ideias maravilhosas E tudo graças a Stan Lee Lá na década de 60 Olha Perfeito Perfeito É Amanhã mais uma explicação Pelo amor de Deus Obrigado Obrigado gente Oi Oi Eu tenho um podcast Com o Fábio Nariz Chamado Nerd Raiz Nerd Nutella É a edição Dessa semana A gente falou um pouquinho Do Stan Lee Vocês estão no Spotify Estão no Spotify Nerd Raiz Nerd Nutella A gente comentou O trailer do filme Do Pokémon Que é o Detetive Pikachu E comentamos O trailer do Toy Story 4 Vale a pena ouvir Ô Goku Você gosta do Pokémon? Eu gosto do Diguinho Eu adoro o Pokémon Como é que está O Toy Story 4 aí O que vai acontecer Assim mais ou menos Ninguém sabe O trailer não mostrou nada Nossa que saco Eu aposto que vai acontecer A mesma coisa Você não entende nada Não eu sei Que a menina vai crescer Os bonecos vão ser abandonados Vai ser uma repetição Tenha certeza disso Ou não Você gosta de herói Mas gosta de tua história Esse vagabundo Eu adoro tua história Eu chorei no terceiro filme Cara Ah eu também Pedro Ah é lindo né cara Quando o Andy Abandona os brinquedos Né bicho Ai meu coração É Te partiu o coração Realmente E a menina do beijão também É eles dão a mão dos outros A união dos brinquedos É muito bonito Caralho Maravilhinho Pedro Tomara que o Bolsonaro Acabe com tudo isso De super herói Você não leva a nada não Obrigado viu Vamos lá mais um Tchau Vamos lá mais um Mike agora explica Por que que a Marvel Pisa tanto na DC Aquela bosta Não no cinema A Marvel só tem uma linha Tá explicando gente Ah meu de novo Chega chega Vai lá filhão Vai lá filhão Diguinho Oi Diguinho Oi Eu tenho uma dúvida Pro Mike Não Qual que ele prefere Eu ou Naruto Você Vamos Responde Nossa Goku Você pergunta E não dá uma Uma réplica Pro cara O cara dá réplica E não dá uma réplica Não Goku Oi Qual que é a linha do Goku Deixa eu ver aí Deixa eu ver O que ele fala É o Goku é o quinto O penúltimo Você tá fora Tá fora Muito desatento É muito desatento O Goku tá fora Pelo amor de Deus Eu falei pra ele Que Você não sabe de nada Super Ores Fica desfazendo Graças ao Goku O que nós estamos vivo Tá Nós com o lado Tivemos que dar Um pouquinho De energia Nossa Pra salvar o planeta Na linha que dama Presta atenção As coisas Você fala Você tem que lembrar Das coisas Vamos lá Fala Diguinho Pedrinho Bombom Rapaz O Pedro gosta De tua história Porque na verdade Ele é o senhor Cabeça de batata Quando tá de óculos Fica igualzinho Ah o seu Zé Goiaba É o ovinho Oi Diguinho Subjetura aí Ah o Goku Eu sou o Homer Me chama Peraí Eu tenho uma piada Mais quentinha Do que virilha De esposa De vizinho Meu Deus Diguinho É a cama não O senhor não vai fazer isso O que? O que? Não por favor Nem pense em fazer isso Ah vamos ligar pra ele Não é péssimo O cara Não tem nada a ver Com o Homer Vamos lá Chequidama Onde aí Galera da terra Pra me matar O Madibu É como Seu retardado Normal né Acontece O Diguinho O Diguinho Seu mortandela Com o braço Você desligou o Goku Rapaz Eu vou até aí Vou quebrar tua cara Pra tu aprender A largar de ser besta Vagabundo É não Não dava mais O Goku tava muito Desatento né Fala aí Fala aí Diguinho Beleza Da vida Zona sua Diguinho Te fala um negócio O Bigorna Tá triste pra caramba Tá arrasado Você tá cortando os áudios dele Tudo Coitado do cara Dá uma chance Ele aí Não Três meses sem falar Aqui Ô Diguinho Vocês tem que pegar Esse Pikachu E enfiar no Goku Né Não sei lá Se é isso Que eu queria dizer Hoje tá difícil Bom dia Diguinho Se ele fala do Goku Cadê o Piccolo Cadê os Piccolo E os Sayajins Não tá nesse episódio Eita Nós Bom dia É o Newton Trabalha com o aplicativo Bom dia Três meses Bom dia Newton Um abraço Viu Obrigado aí Bom dia pra vocês No Bandicolor Ah não Não Vamos lá Pelo amor de Deus Aceita aquela proposta Da Renata Nieves Assim você se livra Desse gordo Desse Pedro Mandar ele alimentar Pomba Lá no Parque Liberapuera É Parque da Água Branca Tá bom meu querido É Bom se você vê um gordo Cheio de espinha É Com dois Um metro e noventa de altura Alimentando o pompo Vigilância sanitária É Com dois Um metro e noventa de altura Alimentando o pompo Vigilância sanitária Por gentileza Prendam Porque é proibido Alimentar essas pragas Eu não posso ser preso Por causa disso Pode sim E vai ser preso Se Deus quiser Que é isso cara Você quer o meu mal? Sim Você traz doença pra cá Você traz doença pro Diguinho Pra todos nós É É o mal da sociedade Você traz doença mental Seu psicopata Faz respeito comigo Faz respeito comigo Quando você manda as fotos Mandando beijo pra mim Eu não falo nada Opa Quem manda a foto é você Mike O seu pai manda a foto Mandando beijo pra mim Seu pai manda a foto Sem camisa pra mim Esse cara não é meu pai Só sim Diguinho Diguinho Eu quero mandar um beijo Pra Silvia Chagas Tá bom Um beijo É Mike O seu pai manda a foto Mandando beijo pra mim Seu pai manda a foto Sem camisa pra mim Esse cara não é meu pai Tá bom Só sim Diguinho Diguinho Eu quero mandar um beijo Pra Silvia Chagas Tá bom Um beijo Um beijo Viu Silvia Pera aí Um beijo Um beijo pra Dida Minha esposa Olha a boca Não fala assim da minha mãe É sua mãe Manda minha esposa Não posso falar besta Agora É um cacete O Silvia Chagas Mike É Nossa É aquela doença De Chagas Ah não Ah que engraçado Bom Mike O pessoal vai procurar E vai achar Tá bom Vamos lá Se o Pedro continuar Com esse negócio De pomba Ele vai ser preso Lá no parque É É o Gigante Doce Tá falando Mano Como que pode Diguinho Como que a mina Vai querer um cara Que fica alimentando pombo Alimentando pombo Nas praças Fala a verdade É sem nexo A mina vai pensar logo Que vai pegar uma coceira Uma doença grave Desse cara Não vai chegar nem perto dele Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Amigo Obrigado Não tem esse poder Símbolo da paz Símbolo da paz Esse que é verdade É um idiota Ô Pedro O negócio é o seguinte Eu vou falar uma coisa Bicho Eu não gosto dessas imitações Assim bicho Sinceramente Vai dormir Vamos lá Banho e coruja 3 e 21 Até as 5 com você Aqui é o noturno Obrigado noturno Pedro Esse maldito Fica alimentando pombo E desgraçado Não fica doente Eduardo de Florianópolis Vamos lá Uhul Diguinho Oi Aqui é o Mickey Eu estou ligado Não Bande Liga pra mim Vai Plutas Plutas Vamos contar uma piada Para o Diguinho Não ouve Diguinho Não ouve Ligar Para esse cara Supimpa Supimpa Caraca Gostou mais novo Foi supimpa Falou Diguinho Quem está falando É a tribo de Jah Eu não pratico Bruxaria Não tenho Bola de cristal Nem toda grana Me faria Trocar o bem Pelo mal É Diguinho Tribo de Jah Com você Na madrugada Tribo de Jah Né Tchau 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 Tchau